Quando eu cheguei ao governo, nós tínhamos 1.800 leitos na rede estadual, temos 2.400. Os oito hospitais macro-regionais têm feito um papel extraordinário e cito um exemplo. Antes do hospital de Balsas, uma criança por dia era transferida em estado grave de Balsas para a Imperatriz. Hoje é uma por mês. Quando precisa de mais alguma assistência, faço questão de repetir. No governo anterior, uma criança por dia, do sul do Maranhão. Hoje, uma por mês, precisa ir para a Materno Infantil de Imperatriz, casos bem graves. Significando, portanto, que essa rede tem tido eficácia.